Clube Mix Eu acredito no que a gente tem Mesmo com o que a gente tem Ô louco! Voltamos, Lord Friends! E eu tô aqui na Ibirapuera Mas vocês se lembram de quando Eu expliquei pra vocês sobre as criaturas Místicas As criaturas místicas que aparecem No fundo do oceano No dia das bruxas, todo aquele negócio Que vocês já sabem Pois é, tem aquele ditado, aquela lenda Das criaturas místicas Do parque do Ibirapuera Porque é aquele negócio, né? Muita gente vem aqui, mas nem todo mundo Que vem aqui vê tudo que existe Porque nesse lago aqui, ó Nesse lago tem coisa Nesse lago tem história Eu fiquei até arrepiado, ó Ô, DJ Solta o som aqui que eu vou sair daqui correndo Solta o som, DJ, pelo amor de Deus Socorro Voltamos, Lord Friends! Continuamos aqui no Ibirapuera Eu sou muito atleta, viu, gente? Não se preocupem, não Eu sei esquiar Eu sei patinar Eu sei patinar no gelo Eu sei andar de bicicleta Eu acho que o esporte só agrega a pessoa Aqueles que vêm virar fitness, né? Eu de Deus sou fitness, mas eu também gosto de comer Como vocês sabem, inacreditado Já tô cansado, produção Pode terminar o programa Cancei Mano Tô cansado Nossa, dá um trabalho gravar assim ao ar livre Eu vou até que fazer uma boquinha daqui a pouco Mas agora eu preciso dar pausa Ô, DJ Solta o som aí Põe um pouco pra cantar Que sem música Eu não consigo nem respirar Ó, até rimou Solta o som, DJ Voltamos, Lord Friends! Eu tive que dar uma paradinha aqui pra tomar um arzinho Que hora é fazer exercício Não é uma coisa fácil Peraí, de onde tá vindo essa música? Gente, vem cá Vem cá comigo Nossa, Lord Friends Aqui no Ibirapuera tem muita diversidade, né? Inclusive Casais namorando Músicos tocando Ensaiando Vamos falar com ele aqui Olha que bonito Oi Tudo bem? Como você chama? Humberto Prazer, Lord F Você tá ensaiando aqui? Sim, eu tô ensaiando Mas você tem uma banda? Não, eu não toco em banda Eu toco sozinho Você to aqui em algum lugar? Eu toco sozinho Mesmo às vezes eu venho aqui no par É o amor pela música mesmo Amor pela música Ó, tem alguma pessoa que te inspira assim? Minha professora Minha professora Com certeza Sua professora? Minha professora Jennifer Stephanie Ó, fica aí, hein Jennifer Um beijo pra Jennifer Jennifer e Stephanie Jennifer e Stephanie Jennifer e Stephanie Um beijo, hein? Do Lord F Não vou te atrapalhar muito não Pode continuar tocando aí Seu violino que tá lindo, viu? Tá certo E ó, gente Pera aí Que eu tô apresentando o programa aqui Que teve uma coisa Que confusão Gente Enquanto o Humberto vai continuar tocando aqui pra gente DJ, solta o som Que a nossa música também não pode parar E pode ficar à vontade aí, Humberto Voltamos, Lord Friends Eu tava conversando aqui Porque eu tenho várias suposições na vida Além do sutiã Ai, nem sei o que eu tô falando Tô louca Ai, tô louca Lucy crazy Tô doidiana Meus Lord Friends tomam conta do Ibirapuera inteiro, entendeu? Por que disso que eu tô falando alto Porque eles ocupam toda a Ibirapuera E olha que eu falo alto, hein? E eu tava até pensando, né? Esse final de semana tá rolando o Lollapalooza Quem sabe a gente não se encontra por aí, não é verdade? Ó, se vocês ficarem muito Lucy crazy Muito doidão Tome cuidado Porque no dia seguinte a vida volta normal, não é verdade? É verdade Ô, DJ O normal também O normal também É a gente ser feliz E a gente é feliz só com o quê? Com música Com comida também Mas com comida e música, sei lá Enfim DJ, solta o som Ó, tô tá vendo Vocês falaram assim É assim que vocês trabalham, né? É isso mesmo, produção A gente trabalha com a felicidade E a gente sai feliz Sendo feliz Solta o som Solta o som, produção Solta o som, DJ Que eu tô bem feliz Voltamos, Lorde Friends E olha aqui O contraste que essa cidade de São Paulo Pra quem não conhece O Parque do Ibirapuera Fica bem dentro mesmo da cidade Tanto que essa daqui é uma das avenidas mais movimentadas aqui de São Paulo E esse é um dos monumentos mais famosos O Monumento das Bandeiras Aqui na frente do Parque do Ibirapuera Vamos lá Que eu vou continuar explorando esse parque aqui Olha o contraste que é essa cidade, gente Parque, cidade, cidade, parque, árvore, prédio Mas eu preciso falar uma coisa pra vocês aqui Acabei de parar a minha bike aqui Na frente desse bar maravilhoso Porque o quê? Fiz muitas atividades hoje, gente Eu não tô com a energia toda pra continuar Então eu vou fazer uma boquinha livre aqui Enquanto a gente vai de música Então DJ, solta o som Que o Clube Mix não pode parar E eu vou fazer uma boquinha livre então Tá bom? Já fiz aquela boquinha livre Porque nem só de planta se vive o homem Mesmo que a planta traga paz A comida também traz, né? A gente precisa comer Eu não sou planta pra fazer fotossíntese E agora eu resolvi dar uma paradinha aqui Pra dar um oi pra Derivanielli Pra Nayara Pra Vitória Todas as minhas amigas urubus ali Que tão na carniça Um beijo Agora DJ, solta o som Que a música não pode parar E aí eu vou dar um papinho ali com as minhas amigas urubus Ô Derivanielli, vem aqui que eu não consigo falar com você Não, vem aqui Eu vou te fazer um interurbano então Solta o som, DJ Vem a D Ai, não vem não que eu tenho medo Voltamos, Lord Friends E pra quem não conhece Essa daqui é a Marquise do Ibirapuera Onde o pessoal faz skate Patins Acrobacias Esportes mais radicais Assim E aqui é coberto também Quando chove, viu gente Fofoca O pessoal corre tudo pra cá Pra fugir da chuva, né? Ó gente Vocês viram isso daí? Vocês pensam que é fácil? Não é fácil não São muitos anos de treino De prática É aquele negócio, né? Que a gente ama A gente nem percebe Que tá praticando Porque é o que a gente gosta Que a gente tá fazendo Igual aqui Eu ficar com vocês, gente Eu com vocês Eu nem percebo Na verdade Eu não tô fazendo nada Eu só tô fazendo alegria Felicidade Contaminação musical aqui É verdade? É verdade Gente Eu tô aqui no Planetário Do Ibirapuera, né? Eu não falei pra vocês Eu não sou louco Existem criaturas místicas Todas essas pessoas Estão aqui, ó Capturando Essas criaturas místicas De um aplicativo Chamado Pokémon Um joguinho Chamado Pokémon Eles se reuniram aqui Pra capturar Essas criaturas místicas Que a gente só consegue ver Pela tela do nosso celular Vocês acreditam nisso? Mas eu sempre soube disso Eu sempre vi Essas criaturas místicas Eu sempre soube Da existência delas E agora meus amigos Meus irmãos Estão aqui contemplando elas Mas O programa de hoje Infelizmente acabou E é com essa vista Maravilhosa aqui Desse pôr do sol Esse contraste Da cidade E da natureza Que a gente encerra O programa de hoje Porque esse contraste Representa muito bem a gente A gente não é definido mesmo A gente é o que é É o que não é E pode ser tudo também E pode não ser nada A gente é único Igual esse parque aqui Um beijo Lorde Friends Até amanhã Até amanhã não Até semana que vem Até semana que vem Eu tô até doida aqui Já fiz tanto exercício Que eu até cansei Beijo Lorde Friends Amo vocês Até semana que vem Então semana que vem A gente tá de volta Lorde Friends Um beijo Amo vocês Boa noite Até semana que vem Eu quero ver Você dançar Esse é o jogo Faz aquele jeito Bom E aí